Tivemos a estreia de Daniel Ricciardo nessa temporada da Fórmula 1, substituindo o Nick De Vries. Teve uma confusão na largada, ele caiu pra última colocação dentro dos carros que permaneceram na prova e depois terminou na décima terceira colocação, posição de largada. Como que vocês analisaram a estreia do Ricciardo? Eu fiquei bem surpreso. Positivo ou negativamente? Os dois. Cara, me gerou tanta dúvida na cabeça agora, que eu acho que deve estar gerando na cabeça de muita gente. Será que a dupla que tinha antes será que o Sunoda é fraco? Será que esses últimos meses dele ficar fora do carro ele conseguiu botar a cabeça no lugar e vai melhorar? Porque assim como a gente sabe na Fórmula 1 a sua comparação é só o seu companheiro de equipe. Você não pode se comparar com os outros carros, todos são diferentes. Enfim. Agora, ele classificou na frente do Sunoda, terminou na frente dele na corrida. Tudo bem, o Sunoda teve um pitstop ruim, eu acho que foi, né? Sim, sim, sim. Mas o ritmo de corrida dele era forte. Então. Comparado com o Sunoda. No primeiro instinto, não. Ok. Que eu tava até vendo na cronometragem ele tava tomando uma distanciazinha do Sargent. Mas o segundo e o terceiro, que até foi surpreendente, né? Que eles fizeram uma parada curta. O Ricardo ficou mais de 40 voltas com o pneu médio. Esse terceiro foi muito bom. Foi isso que me surpreendeu. O quanto que ele fez o pneu médio dele sobreviver. Ele chegou a andar o quê? 43 voltas. 43 voltas. Então, 43 voltas no pneu médio e sendo competitivo, ia abrindo do Hulkenberg no final da corrida. Então, minha dúvida aqui é o seguinte. Ele melhorou. O Sunoda não é tão bom. Então, o que que é? Se você tivesse que apostar, o que que é um dos dois? É o Sunoda que não é bom quanto àquela versão piorada do Ricardo que a gente sabe que ele perdeu performance durante os últimos anos dele, as últimas corridas? Ou será que ele melhorou? Ele tá mais próximo do que ele era na época Red Bull? E, cara, é uma dúvida... Eu não sei, porque realmente eu tinha certeza absoluta que ele ia andar atrás. Não, assim, porque o Sunoda tá lá há três anos, quase vai completar três anos. Ricardo tá fora há uns seis meses sem pilotar. Dez corridas. Dez corridas. Terminou o último andando muito fraco, tomando média de meio segundo. A diferença dele e do Lando era gritante. Que é claro que o Piastri não tá tomando essa referência lá do Lando. O Piastri já chegou andando muito mais próximo. Sem a experiência que o Ricardo tinha na formal. Exatamente. Então, assim, o que que aconteceu? O Daniel voltou? Ele precisava desse tempo pra dar uma recetada? Ou realmente a dupla de pilotos, até hoje, né, Tsunoda e De Vries e o ano passado que era... Gasly. Gasly. Não são lá essas coisas? Não, tudo bem. O Gasly tava andando muito na frente do Tsunoda. Beleza. Então, a gente sabe... O Tsunoda não melhorou nada do ano passado pra cá. Ele continua naquela nota 6, 7. O Ricardo, que ele era uma nota 9, tinha baixado pra uma nota 6, 7. Agora tá parecido... Entendeu? É uma dúvida... Óbvio, vai ser muito interessante a gente ver o resto das corridas que vão acontecer esse ano. Só que, assim, eu tô me... Eu fiquei muito surpreso com o resultado dele. Eu fiquei feliz por ele, contente por ele. Ele tem andado bem. Isso, pô, moralmente pra ele, ele deve estar se sentindo nas nuvens. É... E isso é bom pra ele, porque se ele continuar andando desse pace pra um pouquinho melhor que seja o Tsunoda, ele garante aquela vaga pro ano que vem. Tsunoda... E eu achava... Desculpa, e eu achava que a carreira dele tinha terminado. Eu também tinha achado. Tsunoda melhorou desde quando ele entrou na Fórmula 1? Melhorou. Agora, deu aquela melhorada gigantesca que, nossa, esse é o piloto do futuro? Eu achei que não. Eu achei que ele melhorou de acordo com a hora de voo dele na Fórmula 1. Naturalmente, qualquer piloto que vai adquirindo mais experiência na Fórmula 1 vai melhorando um pouquinho. Mas ele não fez grandes corridas, ele não fez grandes performances onde realmente ia chamar a atenção de todo mundo. O Ricardo tá entrando numa situação que, se ele for bem, ele vai salvar a carreira dele na Fórmula 1. Sim. Por outro lado, se ele não for bem, se ele andar pior que o japonês, ele vai estar enterrando a carreira dele na Fórmula 1. Daí é... É... Pra ele, game over. O Vitor Martins, ontem, conversando com ele antes da transmissão, ele até me chamou a atenção de uma outra coisa, né? Que eu tinha esquecido. Um vai matar o outro. Sim. Então, ou o Tsunoda vai matar o Ricardo e vai continuar na Fórmula 1, ou o Ricardo vai matar o Tsunoda. Que também, isso pra mim, ficou mais que claro. Eu acho, eu, eu particularmente, gosto do Ricardo, acho que tudo que ele fez no passado não some, de repente, do dia pra noite. Você não desaprende a guiar. Então, de repente, esse tempo que ele ficou fora deu uma recetada na cabeça dele e ele tem garra suficiente, ele tem experiência suficiente pra colocar tudo em prática e pra continuar, ou pra começar a andar de novo como ele andava na época da Red Bull, que é uma das maiores besteiras que eu acho que ele fez. É claro que é muito fácil a gente falar do lado de fora, né? Foi ele ter saído da Red Bull. Ele deveria ter continuado na Red Bull e deveria ter tentado enfrentar o Max da melhor maneira possível. Ele saiu da Red Bull, a carreira dele deu uma enterrada, de repente, ele teve uma segunda chance agora pra dar uma revitalizada de novo na carreira dele. Então, vamos ver. Eu continuo torcendo muito pro Ricardo e eu acho que se ele continuar nesse ritmo, ele é um dos que tem chance ao assento da Red Bull. Ok, a gente já conversou várias vezes sobre isso. Zero chance. Tá bom. A gente já conversou sobre isso, mas eu não acho que o Pérez tá tão garantido assim pra 24. Você pode falar de dinheiro, contrato, dinheiro do Slim, isso, aquilo. Eu, sinceramente, não acho que ele tá tão garantido. Não, só não tá garantido se acharem outro piloto pra colocar no lugar dele. O Pérez tá se salvando hoje em dia bastante porque a superioridade da Red Bull é tão grande, tão grande, que, ok, o Max tá fazendo praticamente todo o trabalho no Mundial de Construtores daquilo que eles precisam. porque se a Ferrari, se a Mercedes, a McLaren tivesse realmente batendo de frente com a Red Bull, você pode ter certeza que a situação do Pérez seria completamente diferente. O Max tá fazendo uma campanha pro Ricardo. Deu declarações, é bom ele estar de volta, eu acho que ele teria totais condições de estar aqui no carro do lado. É, mas 50% disso é a birra que ele tem com o Pérez, né? Tá. Isso tá mais que provado. Ele tem birra com o Pérez e ele vai ficar pisando ali na ferida do cara até... Até acabar com o trato. É isso aí.